Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o mercado de cartões de crédito pode chegar a atingir 2 trilhões em 2019, diz a Mastercard. É sobre esse assunto que iremos dar aqui no canal, hoje no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. O mercado de cartões no país pode atingir 2 trilhões em 2019, prevê a Mastercard. O mercado brasileiro de meios eletrônicos de pagamento pode atingir marca de 2 trilhões de reais em 2019, à medida que a atividade econômica se recupera e o aumento da concorrência no setor barateia e amplia o número de transações. Diz-se nesta quinta-feira o presidente da Mastercard para Brasil e Cone Sul, João Pedro Paro Neto. O mercado deve acelerar o ritmo de expansão no próximo ano e tem potencial para alcançar a marca de 2 trilhões, disse Paro Neto. A taxa de expansão do segmento deve ficar entre 16% e 17%. Neste ano, até setembro, o mercado de cartões no país movimentou 1,1 trilhão de reais, a alta de 14% ante a mesma etapa do ano passado. Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like para a gente, se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, nossos vídeos são diários e também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. A projeção de crescimento da Associação de Empresas Brasileiras de Cartões de Crédito e Serviço ABEX para o fechamento de 2018 é alta, de 15,5% para cerca de 1,6 trilhão de reais. Segundo o Paraneto, a aceleração no setor deve refletir também a discriminação dos meios eletrônicos para outras modalidades de pagamentos, como a chamada por aproximação sem uso físico do cartão de crédito ou de débito. Para o Executivo, cerca de 3 mil cidades já estão aptas a realizar pagamentos por esse canal e em novembro, só a Mastercard computou quase 310 mil transações em São Paulo. Parte dessa expansão foi impulsionada por cartões pré-pagos, inclusive os usados para pagamento de transporte público. Esse será um dos grandes vetores de crescimento para nós no ano que vem, disse Paraneto. A Mastercard superou a Visa em 2017 e se tornou a maior bandeira de pagamentos no Brasil, com 46% de participação no mercado, segundo dados do Banco Central. Portanto, vem coisa boa por aí em 2019, crescendo assim a forma e os meios de pagamento, mais novidade vai acontecer, mais empresas vai chegar, empresas de cartões pré-pago estão vindo com tudo, empresas de cartões de crédito estão nascendo também, fintechs vêm nascendo com tudo, bancos vêm crescendo junto aí. Então, para 2019, com certeza mudanças vão ter aí e melhores e vai melhorar ainda a concorrência mais acirrada que nós vimos com certeza em 2018. Vamos acompanhar tudo aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda.